A situação é essa, tem o jogo da volta e, de repente, por que não em casa? Pode até conseguir resultado, o resultado contra o Belgrano, precisa vencer com uma diferença de dois gols, é difícil. Mas o clima, André, é de muita pressão. O clima não tá bom para o Rio de Janeiro, um gigante argentino, o maior campeão argentino em todos os tempos. 33 títulos argentinos. A gente vai fazer um giro de manchetes sobre a situação do River na Argentina, começando pelo Carim, tradicional jornal argentino, na capa do jornal. River perde e está mais perto do descenso, derrota por 2x0 para o Belgrano, em Cótua, deixa os milionários perto da segunda divisão, que agora você pode chamar o River Plate. Lá na ciúme, tradicional jornal argentino, também na capa, River cada vez mais perto do abismo. Lá na ciúme, a beira do abismo, todos na capa do jornal, nem caderno de esportes. Você vai olhar aqui, o final de esportes, o fantasma da B. River é derrotado e fica perto da quebra. Aos 20 minutos, seus torcedores interromperam a partida. No hotel, houve confronto entre o torcido e jogadores. Olha, o River é que você ganha duas partidas. Não é impossível, só que ele perdeu vários jogadores, quatro jogadores suspensos, expulso, um cartão amarelo. E a real mata-mata, conta-se a soma das últimas temporadas, porque o River, nessa temporada, ele não imune. Mas, somando os últimos anos, a média, os últimos anos, o que ele está fazendo força para cair é muito, tá? Porque para cair lá, o ProMé tem que fazer força. Fazer muita força. E no caso, o ProMé jogou ele no mata-mata. O mata-mata é o mata-mata, não. Se não é de um acerto, tchau. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O assunto que a Leza, a gente mostrou aqui, a Floresta Fórum, mostrou, que esse ano o River tem dois protagonadores brasileiros, não é? E aí muita gente faz uma piada que é uma condição para se lembrar.